Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Portugal não tem um problema constitucional. Repito e sobrinho, porque esta é a base que nós entendemos que deve ser do nosso debate aqui, Portugal não tem um problema constitucional e isto não é dizer pouco, é dizer muito quando comparamos com países congénitos dos nossos. É argumentável, é defensável dizer, e é dito por muita gente nos próprios países, que em Espanha existe um problema constitucional, que em França existe um problema constitucional, que no Reino Unido com a questão da Escócia, com a questão do Brexit existe um problema constitucional, que na Bélgica com as suas tensões entre federalização, regionalização, existe um problema constitucional. Países com problemas constitucionais não são poucos, na Europa Ocidental são até bastantes, mas também há países que têm soluções constitucionais. A Alemanha, a partir do momento em que encontrou uma solução constitucional que lhe resolveu um problema e bem grave anterior, da Alemanha e da Europa toda, não mudou de constituição. Pode ter mudado, a constituição aqui ou ali não mudou de constituição, porque essa constituição resolveu problemas. Esta é a nossa primeira tese. A segunda é que a atual constituição da República Portuguesa merece ser a lei fundamental, mais longeva da nossa modernidade. Ela já é a segunda mais longeva, já há bastante tempo que enterrou a constituição de 1933, a carta de 1826 durou 72 anos, mas vejam só a comparação para se perceber como esta constituição nos tem servido e outras leis fundamentais do nosso passado não têm servido. A carta teve vigência num país, aliás com avanços e recuos, num país que estava em estado de guerra civil endémico. A constituição de 1976 ajudou-nos a evitar uma guerra civil e criou as bases da nossa casa comum democrática. E, portanto, nós também devemos à constituição de 1976 a responsabilidade de cuidar dela e de a projetar para o futuro. A nossa terceira tese é que a constituição é popular em Portugal. Isto também não é dizer pouco. Há países nos quais, o exemplo da vizinha Espanha é claríssimo a esse respeito, o facto de haver uma constituição que foi pactuada com o regime anterior ditatorial, faz com que haja novas gerações que não se revêem na constituição dessa transição. A constituição de 1976 em Portugal foi a que teve maior consulta pública e participação pública de qualquer das nossas leis fundamentais, desde a constituição de 1822, que celebrámos este ano, e que teve uma consulta pública bastante aprofundada aos limites dos meios da época, muito melhor, evidentemente, do que plebiscitos viciados, como foi em 1933, e que faz com que a nossa constituição seja um documento que é reconhecido como unindo a todos os portugueses e portuguesas. Neste contexto, este processo de revisão constitucional é tudo o que não deveria ser. É tudo o que não deveria ser, não por causa, aqui não atribuo especiais responsabilidades a quem o iniciou, e que já muitas vezes declarou publicamente, que quer mudar de constituição, quer acabar com esta, e ter uma outra, a que se chama da Quarta República, embora eu acho que esta não é a terceira, porque o Estado Novo sempre se quis chamar Estado Novo e não República. Para mim, esta é a segunda. Atribuo responsabilidades aos partidos que seguiram na sua pelgada, porque reparem, eu percebi há pouco um certo desconforto, tanto de PSD como poderia ser de PSD também. Tendo os vossos projetos de revisão constitucional, elementos que são bastante interessantes e que poderemos acompanhar, quer dizer, a título de exemplo, a criação do Conselho de Coesão Territorial e Geracional, num novo artigo 276b, por exemplo. Introduzindo até a própria ideia desse Conselho, esta obrigação de fazer mais, uma democracia mais deliberativa, mais participativa, ouvindo mais gente no nosso território e projetando-nos no futuro, precisamente, ao ouvir as novas gerações, não consideram que teria sido de, pelo menos, lisura parlamentar, esperar que se tivesse concluído o processo do orçamento de Estado para o qual fomos julgados em coincidência com a revisão constitucional, dando, evidentemente, criando obstáculos e empecilhos aos grupos parlamentares de menor dimensão, que assim tiveram que trabalhar ao mesmo tempo no orçamento de Estado e numa revisão constitucional, não consideram que outra altura, e aqui dirijo-me também ao PS, que tem feito bastante, e bem, aliás, esforço na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, não consideram que o nosso povo merecia que essa comemoração dos 50 anos do 25 de Abril levasse a uma ampla consulta pública, que essa sim, depois, nos desse linhas de rumo para a revisão constitucional a fazer durante este mandato? Assim, não temos a revisão da Constituição, que poderíamos ter, mas podemos tentar fazer dos trabalhos nesta comissão eventual, o mais possível, aproximado do que uma revisão constitucional à altura dos 50 anos do 25 de Abril poderia ser, e a atitude do livre será precisamente a de colaborar para que assim possa ser e com os projetos de revisão de todos os partidos democráticos apoiar aquilo em que nós próprios não tivemos tempo de apresentar propostas, mas há propostas de valor em todos os projetos dos partidos democráticos. Atenção que fazer um processo de revisão constitucional em más condições também não é um detalhe. A Constituição não é só direito, é acima de tudo história. É história cristalizada, é aquilo que um país quer ser num determinado momento da sua história e que quer levar para o seu futuro. Disse-se aqui há pouco, protestando que todos fomos eleitos. É verdade, mas os que enterraram a Constituição da República de Weimar também foram eleitos. Os que enterraram o pouco que havia democracia na Itália há 100 anos também foram eleitos. Eram deputados. Na altura só deputados, não eram deputados e deputadas. Fala-se muito dos hitlers e dos mussolinos na história, fala-se pouco dos von Papens e dos Vittorio Emanuele, que foram aqueles que acharam que podendo controlar os primeiros lhes abriram a porta para destruir regimes democráticos. O papel do livre nesta revisão constitucional consubstancia-se em cerca de duas dezenas de propostas que têm a ver com, por um lado, atualizar terminologia, que aliás já é de uso comum e já era na Declaração Universal de Direitos Humanos desde 1948, na sua versão em inglês, de direitos do homem para direitos humanos. Tornar tarefa fundamental do Estado promover a participação dos portugueses na diáspora, particularmente tópico se tivermos em conta o que se passou nas últimas eleições e temos que aprender as lições do que então aí se passou. Também tarefa fundamental do Estado combater a crise ecológica e as alterações climáticas. No artigo 13º prescindir de tornar constitucional uma obrigatoriedade de reciprocidade no reconhecimento de direitos políticos e cidadãos estrangeiros, que parece à partida um requisito desejável, é desejável termos de reciprocidade de outros países, mas na prática se traduz numa mutilação da nossa própria soberania. Porque se Portugal entender que, do ponto de vista da coesão democrática, do ponto de vista da participação cívica, queremos que a lei permita participação democrática a cidadãos estrangeiros de determinados países, não temos que ficar dependentes do que, por exemplo, pode querer um ditador de um país estrangeiro que, enquanto não der a reciprocidade a cidadãos portugueses lá, que podem até ser em pouco número, estamos nós limitados naquela que é a nossa decisão política e, portanto, parece-me que é uma recuperação de soberania e não uma mutilação. No artigo 16º, reconhecer a Convenção Europeia de Direitos Humanos e a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia como documentos basilares que já o são, mas introduzimos no nosso texto fundamental e também, desse ponto de vista, fazer o mesmo com a chamada Convenção de Genebra, a Convenção das Nações Unidas para a Proteção das Pessoas Refugiadas. Artigo 35º, o direito ao esquecimento no que diz respeito ao âmbito digital, informático. Artigo 49º, o voto aos 26 anos. Artigo 75º, densificar o direito à habitação. No artigo 73º, introduzir o reconhecimento daquilo que é uma realidade secular, quase um milagre do ponto de vista do nosso património cultural, que é a existência da língua mirandesa no território nacional, antes da nossa própria nacionalidade, e tornar, numa altura em que ela corre risco de extinção, tornar também a obrigação do Estado contribuir para a sua preservação e para a sua promoção e desenvolvimento. Ao discutirmos este artigo, no âmbito da educação e cultura, podemos também discutir, densificar as obrigações do Estado português em relação à própria língua portuguesa, como tem sugerido o professor Jorge Miranda, ou reconhecer outras realidades análogas, embora, do ponto de vista histórico, nenhuma tão, nenhuma com a história que tem, essa história multissecular que tem a língua mirandesa, mas podemos reconhecer outras. Artigo 80º, tratamento de resíduos, artigo 65º, estender o acesso ao referendo, no artigo 22º, a elegibilidade do Presidente da República não faz sentido ser só a partir dos 35 anos, pode ter feito sentido no passado, não faz sentido hoje em dia, 145º, o círculo de compensação, ou seja, o círculo de compensação eleitoral nacional, no centésimo, o octagésimo, direitos dos deputados únicos representantes de partido, centésimo, o octagésimo, sexto, muito importante, mas foi entregue antes dos casos políticos dos últimos dois meses, a audição prévia de governantes na Assembleia da República, como já se passa em muitos outros países e entidades jurídicas com as quais nos comparamos, sejam parlamentares ou presidenciais, dos Estados Unidos à União Europeia, e melhor do que certos questionários que são a porta aberta ao populismo, em relação à regionalização, duas propostas, uma, o fim da obrigatoriedade da criação simultânea de regiões administrativas no continente, outra, a possibilidade de, desde que referendadas se possam criar regiões-piloto. Em relação à própria revisão constitucional, e para, precisamente, não termos os problemas que tivemos desta vez, que se alargue o prazo para os partidos apresentarem os seus projetos de revisão constitucional após a apresentação do primeiro projeto de revisão constitucional, de 30 dias para 90 dias, para permitir, precisamente, uma mais ampla consulta pública, e que depois haja uma consulta pública obrigatória de 30 dias após a consolidação dos vários projetos. E depois, duas adições de um artigo 64º A e B em relação à nutrição e à água. Eu dizia, no início, que Portugal não tem um problema constitucional. O que não quer dizer que não possamos mudar a Constituição. Nós, quando mudamos coisas na nossa casa, não quer dizer que a nossa casa tem um problema estrutural e precisamos bem de distinguir para evitar que caiamos em populismos, dizer, tenho um problema estrutural, tenho que sair de casa, tenho um problema estrutural, tenho que deitar tudo abaixo e construir de novo, ou quero mudar a disposição dos móveis, ou quero introduzir algumas melhorias na casa, mesmo que estejamos muito contentes com a nossa casa, queremos sempre atualizar e renovar. É isso que devemos à nossa Constituição. Portugal não tem um problema constitucional, mas Portugal tem solução no quadro desta Constituição. Se Portugal quer ser uma sociedade altamente inclusiva, mas também dinâmica, que com esse dinamismo de criatividade no trabalho, na economia, na ciência, não deixe ninguém para trás, ou seja, uma sociedade que seja do dinamismo e da dignidade. Se Portugal quer ser uma economia de alto valor acrescentado, uma economia do conhecimento, da descarbonização, que atraia a gente, que atraia aqueles que saíram e não queriam ter saído, onde possamos fazer do nosso país a plataforma para uma elite de serviços a nível europeu e atlântico, não há nada, nada nesta Constituição que nos impeça. A culpa é exclusivamente nossa. Aliás, prefazendo o que às vezes se diz ali na sala plenária, nós andamos pela rua todos os dias, ouvimos as pessoas queixarem-se não terem acesso à habitação, ouvimos as pessoas queixarem-se de práticas dos partidos políticos e dos políticos e dos governantes, ouvimos as pessoas queixarem-se dos transportes públicos, ouvimos as pessoas queixarem-se dos salários baixos, nunca ouvimos as pessoas dizer o que nós precisávamos mesmo era de esquecer esta Constituição e ter outra. Essa, aliás, seria a porta aberta para deitarmos fora um regime democrático estável que nos tem servido, mas que, como todos os regimes democráticos e estáveis, comportam sempre a possibilidade de haver oportunistas que se aproveitem das regras da democracia para dar cabo da própria democracia. Isso já aconteceu no passado e eu não sou jurista, sou historiador, o meu orientador era um professor de História de Direito, aliás, orientador também do primeiro proponente desta revisão constitucional e quando nos falava do passado e de regimes democráticos e de Estados de Direito que se perderam, ele dizia sempre, no fim, atenção, eles não eram mais estúpidos do que nós e aconteceu-lhes. Tenhamos atenção porque nós também não somos mais espertos do que eles. Muito obrigado. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.